A Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio Varejista foi oficializada no dia 18 de março, durante a posse da nova diretoria da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Santa Catarina, que aconteceu no Costão do Santinho, na capital. Os trabalhos da Frente Parlamentar serão coordenados pelo deputado estadual Nilson Berlanda, do PL. De acordo com um parlamentar que no evento representou o presidente do parlamento, deputado Mauro de Nadal, a Frente terá o papel de dar voz aos problemas enfrentados pelo varejo catarinense dentro da Assembleia Legislativa. Tudo que passa pela Assembleia, leis novas ou eventualmente alguma dificuldade que possa ser lançado por qualquer outro colega parlamentar, a gente deve discutir nessa Frente Parlamentar. Então, é um trabalho importante, interessante, voltado ao varejo catarinense. É isso que nós queremos fazer. A Frente Parlamentar do Comércio Varejista será formada ainda pelos deputados estaduais Napoleão Bernardes, Maurício Peixer, Altair Silva, Lucas Neves, Fabiano da Luz, Marcos Vieira e Tiago Zilli. Eu acho que é um momento importante para Santa Catarina. A FCDL contribui muito com a geração de emprego, com a nossa economia, com o PIB de Santa Catarina. Acho que é um momento importante, um momento histórico. Depois de ter passado três anos de pandemia, onde o comércio sofreu muito, eu acredito que é um novo tempo e temos certeza que vai dar muitos bons resultados. Para o Nildo Dal Bosco Júnior, que assumiu a Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Santa Catarina para o bienio 2023-2025, a Frente Parlamentar terá um papel fundamental no desenvolvimento do varejo catarinense, além de reforçar a importância do setor para o Estado. É uma ação importante que traz benefícios e traz grandes ajustes para o nosso comerciante, para os nossos associados e também para todo o empresário em geral. A posse da nova diretoria da FCDL Santa Catarina foi prestigiada por diversas autoridades, entre elas o senador Jorge Seif e o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo.